O sol Pelo teu carinho, pelo teu amor Mulher Querida Foi você que reconstruiu a minha vida E agora Eu tenho a sua vida Eu só quero seu car Para ser só meu Para amar O quanto quiser Eu tenho a sua vida E agora E agora Eu não tenho mais aí Eu tenho a sua vida Eu tenho a sua vida